Então, hoje nós vamos para as equações diferenciais. Antes de começar com as equações diferenciais, a razão é a seguinte, por que é exponencial, vou discutir um pouco o exponencial. Uma equação diferencial é uma equação que você está procurando uma função, realmente é isso, a função descreve um certo fenômeno e tal, mas você não tem a função, você tem uma relação dela com as derivadas, tipo, como falei, massa-mola, a posição x, x de t você quer conhecer e você sabe que a força é alguma coisa vezes x. Então, a segunda derivada é dada em função da posição. Um outro tipo de situação, situação assim que você tem, vou botar aqui, y de t igual a um certo a, y linha de t, igual a um certo a, y de t. Isso está ligado a crescimento de culturas de bactérias, está ligado a, vamos dizer, a capital, a juros, quando você tem um capital aplicado a juros, o seu capital aumenta proporcionalmente ao que você tem. Ou até tem decaimento radioativo, tem várias coisas que parecem assim, você tem uma função. Tem uma maneira, vamos dizer, se você, acho que y vai ser diferente de zero, então você pode escrever y linha de t sobre y de t igual a a, o a pode ser até a função de t, e aí você diz, ah, mas isso aqui é a derivada do log de y, então log de y de t linha igual a a, então a derivada é constante, então o log de y de t é igual a t mais uma constante, vou botar b aqui, e aí o y de t é e elevado a at mais b, que é igual a e elevado a b vezes e elevado a at, esse cara que você pode chamar de c, c e elevado a at, e o c é o y de zero. Se você souber o y de zero, você tem o c. Essa é a maneira meio roubada, mas, de qualquer maneira, a gente já viu a exponencial aparecer aqui, na equação assim mais simplesinha. uma maneira não roubada, mas que é mais macetosa, você dizia assim, bom, y linha de t menos a y de t igual a zero, aí você faz aparecer uma derivada de um produto aqui, fazendo o seguinte, você faz e elevado a menos at y linha de t menos a e elevado a menos at y de t igual a zero, multipliquei, e isso daqui é a derivada de e elevado a menos at y de t. Então isso daqui é igual a zero, e aí você tem e elevado a menos at y de t igual a uma certa constante, e aí y de t igual a constante e elevado a t. Então, essa equação a gente sabe resolver, e entra exponencial. aí, a gente pode pensar num problema em que, em vez de ter uma coisa do primeiro grau, tem do segundo grau, digamos assim, y duas linhas de t mais a y linha de t mais b y de t, vamos botar sempre assim igual a zero para simplificar. Tem uma coisa muito interessante, muito algébrica, que a gente pode fazer aqui, que é introduzir assim, o operador de derivação, vamos chamar de d. d, então quando você faz d, dy é igual a y linha, d, dy é igual a d y linha, que é igual a y duas linhas. E esse operador se multiplica por constante também. Então a gente pode escrever essa equação assim, isso é d2 y mais a dy mais b y igual a zero. que pode ser também pensado assim, você tem d2 mais a d mais b, pensando aqui uma, vamos ver, isso aqui da maneira natural. E isso aqui, aí a gente lembra que, aqui no rascunho, né, se eu tivesse x2 mais ax mais b igual a zero, se isso aqui tiver raízes r1 e r2, isso aqui é x menos r1, x menos r2 igual a zero. Então, claro, aqui você tem, isso aqui vai dar x2 menos r1 mais r2 mais r1, r2 igual a zero. Então, esse daqui é o a, na verdade é o menos a, né, e esse daqui é o b, porque aqui é um. Então, ele podia tentar uma coisa meio assim, né, porque se ele pensasse, se eu escrevesse aqui d menos r1, d menos r2y igual a zero. Significando que eu faço isso daqui, então eu vou ter d menos r1, aí isso daqui vai ser y' menos r2y igual a zero. E aí eu derivo, faço d aqui, né, então aqui eu vou ter d de y' vai ser y' menos r2y' y' menos r1y' mais que é exatamente isso aqui. Quer dizer, a fatoração que a gente aprendeu a fazer aqui funciona aqui também. São as as belezas da álgebra. Você pode... É. É. É porque a gente costuma, quando a gente não está pensando a função, função a valor de reais, nem nada assim, é comum você pensar assim, ó, você tem f de f de x, dizer isso aqui é f2 de x. É uma transformação, uma matriz, quando você faz A, x, se A é uma matriz quadrada, você faz A, A de x, isso aqui é A2x, a transformação linear e tal. Esse operador derivado é uma transformação linear. É claro que se você pensar assim, bom, quando as funções são infinitamente deriváveis, não tem problema, você pode sempre derivar de novo. Então faz sentido esse d2 assim. Quer dizer, aqui d2 significa, d2y é d de d de y. Então, olha só, a gente pode olhar para isso aqui e escrever assim, né, isso aqui é d menos r1, d menos r2y, entendido que isso pode ser feito assim, né, você aplica primeiro esse, depois no resultado você aplica esse. E aí você pode dizer, opa, então, vou chamar isso aqui de z, qual é meu objetivo agora? Penso assim, eu vou chamar esse cara de z de t, vou resolver essa equação aqui, né, d menos r1, z de t igual a zero, bom, isso eu sei, né, z de t é igual a c e elevado a r1t, e aí agora eu substituo aqui, né, eu faço d menos r2y igual a c e elevado a r1t. E essa daqui, peraí, essa eu não tinha ainda resolvido, mas acho que o mesmo truque vai funcionar. Se eu multiplicar, se eu colocar aqui, ó, y' menos r2y igual a c e elevado a r1t, eu posso multiplicar por e elevado a menos r2t, y' de t, menos r2 e elevado a menos r2t, y de t igual a c e elevado a r1 menos r2t, e aí eu vou ter a derivada, isso daqui é a derivada de e elevado a menos r2t, y' de t, então eu posso integrar, posso dizer, então esse cara daqui, e elevado a menos r2t, y' de t, tem que ser uma primitiva desse, bom, uma primitiva desse, para eu chegar aqui, é porque eu vim de c e elevado a r1 menos r2t, dividido, repara que como eu não sei quem é esse c, eu posso juntar isso tudo em uma coisa só, né, e claro que aqui vai ser diferente, se r1 for igual a r2, daria uma coisa até mais simples, então é isso daqui, mais uma constante, então vou botar mais um d aqui, e agora eu multiplico por e elevado a r2t dos dois lados, eu vou chamar isso aqui de c1, vou chamar isso aqui de c2, então y' de t é igual a c1, esse daqui vezes e elevado a r2t, que me devolve o e elevado a r1t, e aqui mais c2, tá, se r1, r1 igual a r2, então isso daqui seria e elevado a menos r2, vamos dizer, chamado r só, né, e elevado a rt, seria igual, aqui y de t, então como r1 e r2, isso daqui vai dar sempre um, então isso daqui é igual a c, e aí, isso daqui é a derivada, né, então e elevado a menos r2t y de t, seria igual, vou chamar isso aqui de c1, isso daqui seria c1t, mais c2, para a derivada da isso, e aí eu teria y de t, igual a c1t, e elevado a rt, mais c2e elevado a rt, essa aqui virou r. Mas, tem uma pergunta aqui, que a gente vai ter que enfrentar, e se as raízes forem complexas? se as raízes forem complexas, aí, a matemática vai se desenvolvendo com várias coisas em paralelo, alguém já tinha inventado a exponencial complexa, supondo que eu tivesse uma exponencial complexa, eu podia tentar alguma coisa aqui, então, vou fazer uma pausa exponencial complexa, aqui também, então, entra em cena a exponencial, um caminho para chegar na exponencial, o que a gente fez no cálculo 1, é você fazer o logaritmo como integral de 1 sobre t, e aí a exponencial é a inversa do logaritmo, mas a exponencial tem seu próprio caminho também, pela série de Taylor, e elevado a x é igual a somatório de n igual a zero ao infinito de 1 sobre n fatorial x elevado a n, e isso funciona para todo x. E aí, acontece o seguinte, as funções complexas, elas surgem com os polinômios, super natural, você tem p de x, aí você diz, mas eu posso jogar aqui um número complexo, p de z, depois você diz, mas eu posso botar coeficientes complexos também, aí os polinômios complexos entram no mundo, mas isso aqui é a zero mais a um x mais a n x n, logo alguém vai dizer, não, mas peraí, mas se eu tiver uma f de x igual a somatório de n igual a zero ao infinito de a n x n, como é o caso ali, você pode pensar, vou fazer f de z igual a somatório de n igual a zero a infinito de a n z elevado a n, agora com z complexo, aqui era x em r. Então, vamos dizer, o primeiro, vamos dizer, o segundo passo na criação das funções de variável complexa é pegar uma série, uma função dada por uma série, e dizer, ah, eu vou jogar aqui um número complexo e pronto. Não vou discutir a convergência agora, mas tem um raio de convergência e o mesmo raio de convergência que funciona aqui, funciona aqui. Então, se você tem uma função, vamos dizer, somatório de a n x menos x zero elevado a n, ela está definida aqui x zero menos r, x zero mais r, esse é o raio, se você passar para os complexos, ela vai estar definida nesse disco aqui, com esse raio. Então, isso aqui, você passa para e elevado a z, é uma boa definição da exponencial complexa, tem exponencial de matriz também, quer dizer, quando você tem uma matriz quadrada, a n por n, faz sentido, vamos botar aqui k por k, você pegar as potências de a, então faz sentido também você dizer e elevado a a é igual a somatório de n igual a zero a infinito, de 1 sobre n fatorial, a elevado a n. E funciona maravilhosamente. é igual a e elevado a z1 mais z2 igual a e elevado a z1 vezes e elevado a z2. e elevado a z2. quer dizer, essa passagem aqui não parece muito trivial, a menos que eu desenvolva um pouco mais a teoria. Mas tem a célebre observação do Euler, que se você fizer e elevado a iθ, então isso aqui é igual a somatório de n igual a zero a infinito de iθ elevado a n sobre n fatorial, e aí você vai ter quando o n é par, isso dá real. então isso aqui vai ter uma parte com n igual a zero vai dar 1, depois você tem menos mais iθ, aí você tem menos θ² sobre 2, menos iθ ao cubo sobre 3 fatorial, aí mais θ⁴ sobre 4 fatorial, etc., e aí você começa a ver e dizer opa, aqui tem um cosseno, aqui tem um seno, então isso aqui deve ser cosseno θ mais i seno θ. e aí se eu acredito vamos dizer que se eu acredito nisso daqui e elevado a a mais bi deveria ser igual a e elevado a a com a real coincide com o que eu quero vezes e elevado a bi que seria e elevado a a cosseno b mais i seno b. Tá, eu estou aqui sondando. Então eu poderia dizer, opa, então eu não vou definir a exponencial complexa assim, porque isso vai me dar muito trabalho, mas eu posso definir assim. Então eu posso usar isso como definição. posso usar como definição. Definição e elevado a a mais bi é igual a e elevado a a vou chamar assim exponencial porque aqui já fica meio forçado, né? isso é igual a e elevado a a cosseno b mais i seno b. e eu vou querer usar isso para derivar. Então minha pergunta é a seguinte, se eu fizer e elevado a t a mais bi se eu derivar em relação a t será que isso daqui vai ser a mais bi é elevado a t e você faz a conta e vê que dá. eu posso eu posso escrever isso em separado né é elevado meu está todo quebrado por dentro é elevado a t a mais bi é igual a é elevado a t cosseno b seno b pensando como no plano no plano complexo a parte imaginária é a segunda coordenada então em termos de r2 isso é isso aqui então se eu derivar e elevado a t a mais bi pensando assim vai ser a derivada desse que é e elevado a t vezes esse cosseno b seno b mais e elevado a t aliás tem aqui a t né desculpa aqui é aqui é e elevado a t cosseno b t seno b t então aqui tem a e elevado a t e elevado a t aqui eu tenho menos seno menos b seno b t b cosseno b t será que isso vai dar alguma coisa? sei lá bom isso aqui vai me dar e elevado a t vou escrever agora como número complexo né então isso aqui vai ser a cosseno b t mais i a seno b t eu posso como eu tenho e elevado a t aqui também então eu posso botar a menos b seno b t mais i b cosseno b t seja o que Deus quiser tem um a mais bi aqui multiplicando né ó tem a vezes esse daqui então isso aqui é elevado a a t aqui dentro eu acho que tem o seguinte né a vezes cosseno bt mais i seno bt e se eu fizer aqui ó mais bi cosseno bt mais i isso daqui é isso então isso aqui vai me dar a mais bi e elevado a t cosseno bt mais i seno bt que é igual a a mais bi e elevado a a mais bi t então a derivada na exponencial complexa funciona então eu posso se aparecerem raízes complexas eu posso na cara de pau escrever então vamos pensar assim imagina que eu cheguei aqui em eu tô assim criando um certo mistério tá ficando um negócio meio esquisito daqui a pouco eu vou tentar dizer não mas peraí isso tem um significado eu lembro quando eu estava estudando isso nas primeiras vezes assim estava com um colega e de repente ele teve uma iluminação e disse ah tem um significado aqui então se eu tiver assim d menos r1 d menos r2 y de t igual a zero então eu posso fazer d menos r1 chamar isso aqui de z igual a zero e se essa raiz for complexa eu metê-la maior né quer dizer isso aqui é z linha de t menos r1 z de t igual a zero e eu boto e elevado a menos r1 t z linha de t menos r1 e elevado a menos r1 t z de t igual a zero isso aqui se esse cara for complexo vale também né isso aqui é a derivada e e aí eu tiro z de t vai ser igual a constante e elevado a r1 t agora com essa raiz complexa aqui e lá no no fim vou fazer a mesma coisa e eu vou ter y de t igual a c1 e elevado a r1 t mais c2 e elevado a r2 t aí já fica uma coisa assim tá mas isso agora eu tinha uma função imagina que esses que tudo aqui fosse real no começo eu tinha aqui r1 vai ser alfa mais beta i r2 igual a alfa menos beta i que são raízes complexas conjugadas que vieram de y2' menos 2 alfa y' linha mais alfa 2 mais beta 2 y igual a 0 a soma das raízes da alfa da 2 alfa que tem menos 2 alfa para as raízes da alfa 2 mais beta 2 então veio de uma coisa assim então isso aqui é real tudo é real aqui aí eu chego com y de t igual a c1 e elevado a alfa mais beta i t mais c2 e elevado a alfa menos beta i t e caramba vou escrever em termos de exponencial senos e cossenos pelo menos para ver o que que sai então aqui é c1 e elevado a alfa t cosseno beta t mais i seno beta t mais c2 e elevado a alfa t cosseno de beta t menos i seno tem que ter um parênteses tá bom então aqui a gente pode botar o e elevado a alfa t em evidência e aí a gente pode escrever assim c1 mais c2 cosseno beta t mais c1 c1 menos c2 seno beta t então a gente pode chamar isso aqui de c1 mais c2 de alguma coisa porque se você der dois números complexos quaisquer a alfa t sei lá a e sei se a e b tá bom aqui vamos botar aqui a e b a1 a2 c1 mais c2 e esse c1 menos c2 a menos vamos ver se c1 for igual a c2 mas em princípio dados a e b você acha dados a1 e a2 você acha c1 e c2 porque aqui você tem c1 igual a a1 mais a2 sobre 2 e c2 é igual a a1 menos a2 sobre 2 então dados a1 e a2 você tem o c1 e c2 então eu posso trocar isso aqui escrever assim e elevado a alfa t a1 cosseno beta t mais ah bom em vez de eu botar aqui eu posso também botar aqui na verdade e c1 menos c2 então é só fazer não é essa a conta mas também dá você dá os números reais aqui ou os números complexos aqui você multiplica por i dos dois lados aqui soma e tal e funciona do mesmo jeito então eu vou deixar aqui eu vou juntar isso tudo aqui e vou chamar isso aqui de a2 seno beta t a ideia é a ideia é a seguinte qualquer coisa qualquer coisa aqui se eu chutar a1 e a2 complexos e substituir na minha equação dá certo inclusive se forem reais então eu tenho as soluções reais incluídas aqui quer dizer eu passei pelos complexos fiz eles desaparecerem eles não desapareceram porque isso aqui são números complexos mas se eu quiser botar reais eu vou ter soluções reais e isso acontece vamos pegar assim um oi é justamente eu estou colocando assim eu fui para os complexos então eu supus que as minhas funções tomavam valores complexos mas pode ser que o meu problema o problema com que eu estou lidando não tenha tenha funções reais só números reais e tudo aí aparecem esses complexos é como você está lá com o polinômio de repente aparece uma raiz complexa o que eu faço com esse negócio aqui? em álgebra linear você vê não sei se vocês já estão vendo alto valores, alto vetores e tal é você de repente aparece alto valores complexos e aí? então aqui mesma coisa aliás isso tem uma interpretação também em termos de de álgebra linear então mas para dar um exemplo vamos dar o exemplo que é o exemplo você tem aqui mx dois pontos igual a menos k2x quer dizer você tem aqui o oscilador harmônico os físicos gostam mais de botar vamos dizer você está aqui com o zero aí você puxa a mola até a posição x essa mola está puxando essa está empurrando então você tem uma força que é quando x é positivo ela é negativa quando x é negativa ela é positiva e é uma coisa assim aí você faz a sua conta quer dizer você faz x dois pontos igual a menos k2 sobre m x e aí você tem d2 mais k2 sobre m x igual a zero e aí as raízes raízes mais ou menos k sobre raiz de m e imaginárias puras então o problema já começa assim fiz uma teoria toda que se eu não passar se eu não quer dizer a minha teoria com as raízes lá já esbarra em raízes reais logo no oscilador harmônico é claro que você pode resolver isso sem passar pelos complexos mas tem bons motivos para passar pelos complexos então isso daqui se você jogar aqui o seu alfa é zero e o seu beta é isso daqui então aí você vai ter solução a1 cosseno de k sobre raiz de m t mais a2 seno de k sobre raiz de m t e pode jogar lá que funciona claro que aí você vai dizer bom se eu tenho se eu tenho x de zero posição inicial velocidade inicial posição inicial como aqui vai em zero anula vai dar a1 para a velocidade inicial você tem que derivar e vai dar alguma coisa vezes a2 então você acha a1 e a2 e se você introduzir assim um um pouquinho de vamos dizer assim menos alfa 2 x ponto você provavelmente ainda vai continuar com raízes complexas e já não serão imaginárias puras né quer dizer quando você bota uma coisa assim você vai ter x dois pontos mais k2 sobre m x ponto mais alfa 2 sobre mx igual a zero e aí você está procurando as raízes que vão ser raízes vão ser menos k2 sobre m mais ou menos raiz de k4 sobre m2 menos 4 alfa 2 an troquei o sinal assim não aqui ah é está certo desculpa é não é está errado eu estava olhando estava dando esquisito aqui então aqui é então você tem isso assim então esse daqui é o b então x é igual a menos alfa 2 sobre m mais ou menos raiz de alfa 4 vou botar assim vou botar logo aqui alfa 4 menos 4k2 sobre vou botar aqui também menos alfa 2 sobre 2m então se esse alfa não for muito grande repare que tem a física aqui da história o alfa é o que? é um coeficiente de atrito é uma viscosidade uma coisa qualquer você pode estar com a sua mola dentro d'água alguma coisa assim né então se a viscosidade não for muito grande você vai continuar com esse negócio negativo e vai ter raízes complexas que vão levar aos senos e cossenos que são as oscilações repara que aqui você vai ter r é igual a vamos escrever assim a mais ou menos bi com a negativo se eu não errei as contas aqui e b igual a raiz de alfa 4 menos 4 k2 sobre m então você vai ter soluções que vão ser do tipo e elevado a menos alfa 2 sobre 2m t vezes cosseno vou botar aqui bt vamos dizer a1 cosseno bt mais a2 seno bt essa aqui é a parte da oscilação isso aqui você sempre pode escrever assim e elevado a menos alfa 2 sobre 2m t multiplica e divide por raiz de alfa 1 ao quadrado mais alfa 2 ao quadrado e aí a1 sobre raiz de alfa 1 ao quadrado mais alfa 2 ao quadrado igual a seno fi a2 sobre raiz de alfa 1 ao quadrado mais a2 ao quadrado igual a cosseno fi então aqui você fica com seno fi cosseno bt mais cosseno fi seno bt então isso aqui vira cosseno de aliás seno você pode escrever como cosseno também é só manipular adequadamente mas essa parte aqui oscila e essa parte essa parte daqui dá uma amplitude para ter positivo isso daqui vai caindo de zero para frente cai isso daqui seria amplitude com seria o tamanho com t igual a zero máximo vamos dizer e aí você tem uma parte oscilatória que é esse seno aqui que se não tivesse esse cara que é o caso quando não tem o alfa fica oscilando como tem esse amortecimento aqui você vai oscilando e diminuindo quando quando o alfa fica grande e as raízes complexas desaparecem aí você vai ter um 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 decaimento em princípio um decaimento exponencial que você faz a conta ou cai direto para zero ou vai aqui e volta tem um uma análise interessante aqui tem também uma análise interessante de você botar uma força externa e tal né a coisa o fato é que esse sistema tem uma 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 frequência de oscilação aqui que está ligada a esse B e ele vai caindo e a gente aprendeu antes de aprender a ler a gente aprendeu a lidar com isso que é quando a gente está no parquinho no balanço é um pêndulo é semelhante a isso mas é uma situação assim que você vai e volta só que está amortecendo e aí você aprende que não é qualquer força que você dê qualquer coisa que você crie que vai fazer você não parar e ter que entregar o balanço para outro né então tem um a força também ela tem que trabalhar com a frequência natural do sistema no caso a gente a gente muda o centro de gravidade né quando você está lá em cima você muda o centro de massa para voltar para cá quando está aqui você muda e tal e vai criando o impulso que é sempre na amplitude máxima que tem a ver com essa frequência aqui isso tem tem o caso famoso numa ponte lá nos Estados Unidos que começou a vibrar e teve a ver com essa questão assim vocês vão fazer um curso de equações diferenciais para que vai discutir essas coisas melhor tá eu só e eu quero mas eu quero dizer aqui que nesse problema aqui essa trabalhar aqui nos reais é uma forçação de barra o certo é trabalhar nos complexos porque pensa só pensa assim que isso aqui é uma mesa quadro é uma mesa tem um furinho aqui furinho aqui que é a origem aí por esse furinho lá atrás do quadro tá tá aberto assim tem um elástico preso em algum lugar e aí esse elástico vem até aqui aqui tem a bolinha e eu puxo a bolinha aqui solto é um oscilador harmônico também é claro que o modelo é mais difícil de realizar de realizar porque vamos dizer tem um elástico só aqui assim ele volta e vai pra cá ele fica fazendo assim então aqui você tem x x de t e aí você tem uma força pra cá f igual a menos k2 x de t quanto mais você estica o elástico e tal claro que isso é uma aproximação e tudo mas aqui tá claro que eu tô em cima da mesa e eu forçar o cara andar em linha reta é porque eu não quis dar um peteleco aqui vamos dizer assim x de zero se eu der um peteleco pra cá o cara não vai ficar assim ele vai sair e vai fazer isso o movimento natural é no plano inclusive aqui eu posso não ter resistência nenhuma então o que vai acontecer eu posso olhar pra isso dizendo assim se eu tô aqui se eu tô aqui num certo momento na posição x de t eu tenho pra cá força elástica f igual a menos k2 x de t e na verdade eu deveria dizer x de t não eu vou chamar ele de z de t pra me lembrar que é um campo central então se eu tivesse um um elástico assim que a mão invisível de Deus tava segurando uma ponta do elástico no espaço na ausência de gravidade eu soltava aqui dava o peteleco e ele podia andar livremente no espaço mas como a força é central eu sei que ele vai se mover num plano vi isso na aula passada então vai se mover num plano então eu posso dizer que é o plano complexo da z aqui e agora z é naturalmente uma função de r em c essa é a isso é o natural é o razoável vamos dizer r2 mas como eu já aprendi a exponencial complexa eu posso dizer não é um número complexo e aí eu tenho a minha equação que é z dois pontos de t igual a menos k2 sobre m z de t e z é uma função de r em c e eu posso multiplicar ela pela exponencial complexa na boa e fazer as minhas contas tá então é é uma situação em que é eu forçar o meu oscilador harmônico a andar em linha reta é é eu tenho que tomar todo o cuidado né pra puxar ele assim e não dá nenhuma velocidade inicial aliás vocês já viram o o maravilhoso vídeo que tem no youtube do cara dando aula de física com uma uma massa de ferro de demolição assim que ele segura né pois é então o o cara ali se ele em vez de soltar ele der um impulso inicial ele morre é verdade e é engraçado que ele se coloca numa posição assim de sacerdote né eu acredito bom em todo caso então essa essa formulação R2 no caso do oscilador harmônico é como se eu dissesse assim ó eu fechei a porta e disse pro pra minha partícula aqui ó você vai andar em linha reta mas aí quando eu fiz as contas a janela tava aberta e as contas disseram olha você pode andar no plano você tudo bem se você quiser andar em linha reta tudo bem você fica lá andando em linha reta mas o o natural é andar no plano então toda é muito comum isso toda vez que aparecem números complexos é de certa forma você é forçou uma barra pra coisa ser real ser unidimensional mas na verdade era bidimensional alguma coisa assim tá aparecendo então esse é um modelo deixa eu ver quanto tempo tem ainda tem muito tempo então isso aqui você pode pensar como uma coisa bem geral assim se você tiver uma equação com enésima derivada em princípio você pode botar assim a n mais a n menos 1 y n menos 1 mais mais a2y duas linhas vou botar duas linhas mais a1 y linha mais a0y e aí você pode botar um pode botar um f de t aqui também o problema claro aqui é que você teria que achar as raízes do polinômio e escrever isso aqui né como d menos r d menos r1 d menos r2 x vamos botar a n etc d menos rn y igual a f de t pode dividir aqui né o a n supostamente é é não nulo né e aí você chama isso aqui de sei lá z1 resolve a equação com z1 é e a cada passo vamos dizer você vai ter uma integral a calcular aqui a cada passo mas você vai 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 e no fim você vai vamos botar assim o zero tá zero você vai chegar a conclusão que o seu y de t vai ser c1 é elevado a r1 t mais c2 é elevado a r2 t mais mais cn é elevado a rn t e se as raízes forem complexas vão aparecer raízes complexas aqui aliás se tudo for real se o polião for de grau par e tudo for real vai aparecer pares pares de raízes complexas conjugadas conjugadas que você pode juntar em coisas reais se for de grau ímpar aí bom tem um número ímpar de raízes reais e um número par de raízes complexas conjugadas também pode lidar com isso então bom então é isso e aí eu queria também voltar lá no no oscilador harmônico né quando o alfa quando o alfa for zero então você vai ficar com isso daqui então aqui a gente pode escrever assim né vamos ver a gente pode chamar de ômega igual a k sobre raiz de m e aí a gente vai ter x de t igual a a um cosseno ômega t mais a dois seno ômega t a um e a dois são reais aqui mas poderiam ser complexos então vamos pensar assim a um e a dois é porque a gente começa a gente começa a gente chega na solução assim é c um é é elevado a vamos dizer a alfa mais beta i t mais c dois é elevado a alfa menos beta i t aqui no caso o alfa é igual a raiz é igual a k aliás o beta o alfa aqui é igual a zero e o beta é igual a k sobre raiz de m mas a gente reescreveu isso assim né a gente escreveu como e elevado a alfa t c um e elevado a beta i t mais c dois e elevado a menos beta i t depois a gente manipulou isso e aí apareceu a cosseno mais b seno mas esse a aliás a um e a dois mas a um e a dois são números complexos em princípio quer dizer eu estou pensando assim que o meu oscilador harmônico né tem aqui a origem eu botei aqui na na posição a um no tempo zero tá então aqui tem a um igual a x de zero devia ter chamado ele de z logo né chamar ele de z aqui tá z de t então aqui eu vou chamar esse cara de z de zero né e o o a dois quando eu derivei z ponto de t igual a menos a um ômega seno ômega t mais a dois ômega cosseno de ômega t então se eu tiver z ponto de zero z ponto de zero vai ser a dois ômega então a dois z ponto de zero sobre ômega mas tem um a dois aqui mas não importa porque eu posso interpretar isso assim eu tenho a um tenho a dois aqui e isto aqui é o seguinte ó eu tenho aqui no plano é um é dois aí eu tô aqui descrevendo um círculo que é cosseno ômega t é um mais seno ômega t é dois e eu transformei pra cá em cosseno ômega t a um mais seno ômega t a dois aqui devia ter um parênteses aqui outro negócio aqui eu olho a um e a dois como vetores já que eles são números complexos e eu tô multiplicando por um número real é a mesma coisa que dizer eu tô multiplicando esse número real por esse por esse vetor aqui então eu tô pegando esse círculo aqui e tô fazendo a transformação linear t de r2 em r2 que dá t de a1 igual a a1 t de a2 igual a a2 tem uma matriz aqui a1 a21 a12 a22 aqui é o número complexo a1 aqui é o número complexo a2 e essa transformação linear tá pegando esse círculo e tá me transformando numa elipse aqui então se não tiver se for acelerador harmônico puro sem essa viscosidade aqui o movimento é uma elipse que o Arnold chama isso aqui de elipse de Hooke que é uma elipse no plano complexo com o centro na origem se tiver viscosidade o que vai acontecer essa elipse vai espiralar porque vai multiplicar por e elevado a menos alfa t então ela vai você pega o o o a partícula dá um peteleco inicial aí ela quer andar na elipse só que tem uma viscosidade que vai fazendo ela perder energia e vai morrendo aqui tem uma nesse caso aqui tem uma conservação de energia tem toda uma brincadeira bonitinha aqui nessa história então você é uma elipse de Hooke tá claro isso que o movimento quer dizer isso aqui é uma elipse porque é a imagem do círculo por uma transformação linear claro que se o a1 e o a2 quando a gente quando a gente faz o movimento sem linha reta é porque a gente impõe que o a1 e o a2 seriam linearmente dependentes o que é uma forçação de barra né porque qualquer você tem dois vetores assim qualquer peteleco eles se separam a probabilidade pensando probabilisticamente assim a probabilidade de você jogar duas agulhas no plano e elas estarem alinhadas caírem paralelas é zero pra acontecer você tem que ir lá e ajustar bom então isso então oscilador harmônico elipse então oscilador elipse de rook oi boa pergunta não sei é olhando assim inocentemente parece que não mas é pensa aí talvez você encontre e possa nos contar uma vez eu li que o o Hilbert que foi um grande matemático de que viveu cem anos atrás que ele falava que ele que boa parte das coisas que ele tinha feito em matemática é porque frequentemente as pessoas achavam alguma coisa óbvia ele não achava tão óbvia assim e ia pensar no assunto então aqui você vai ter a sua partícula andando aqui assim e a gente sabe né contaram pra gente alguém fez as contas e tal que se você fizer né isso aqui vem de z dois pontos igual a vamos dizer assim bom vou deixar assim menos k2 sobre m z mas você sabe também que se você disser bom eu Deus vai segurar um uma partícula aqui e eu vou deixar a outra se mover sob a ação da gravidade você também espera uma órbita elítica quer dizer se você colocar em em r3 isso vira r2 então você pode pensar assim que você tem uma coisa assim né w dois pontos também aqui e z é uma função de r em c aqui também a gente colocaria bom vou botar assim w dois pontos igual a menos gmm sobre norma de z ao cubo z z não w w w onde w é uma função também de r em c e a gente não sei contaram pra gente mas a gente não viu como é que foi que chegaram nisso não a gente sabe que isso deveria dar botando a origem aqui uma elipse assim isso aqui seria vamos dizer é dois corpos é um dois corpos como falei forçado você segura um cara parado na origem mas dá vamos dizer o que o Arnold chama de elipse de kepler que seria uma elipse com um dos focos na origem e aí teve um um astrônomo russo pouco mais de cem anos atrás esqueci o nome dele acho que é rolin tem que olhar que teve essa ideia de dizer mas eu consigo transformar uma na outra e eu consigo achar a solução desse problema a partir dessa daqui e a a transformação importante aqui é a seguinte é fazer w igual a z ao quadrado no plano complexo se você pegar uma elipse uma elipse qualquer assim com centro na origem e elevar ao quadrado é claro que quando você eleva ao quadrado esse cara daqui vai dar uma volta aqui só que ele ao quadrado vai dar duas voltas porque quando você eleva quando você faz z z igual a r r de t cosseno teta de t mais i seno teta de t você eleva ao quadrado o w vai ser r2 de t cosseno de 2 teta de t mais i seno 2 teta de t você multiplicou esse cara por ele mesmo multiplicou os módulos somou os ângulos então quando o cara daqui o teta varia de 0 a 2 pi aqui ele vai dar duas voltas mas tudo bem eles ficam rodando desde a eternidade tudo bem isso vai fazer parte da história mas não é evidente que você pega uma elipse assim e multiplica e dá isso aqui aqui tem uma uma ideia muito interessante que é a seguinte que é vamos dizer conhecida que é a transformação do eu nunca sei eu vejo escrito eu vejo escrito Zukovsky porque tem um aeroporto lá em Moscou que é o aeroporto de Zukovsky Zukovsky foi o grande pai da aeronáutica russa e quando traduzem para nossas letras usa Z só que eu vejo a pronúncia pronuncia como J então é o Juca é a transformação de Jukovsky você não vai encontrar escrito assim aí você vai encontrar escrito assim zu zu não acho que não sei se o H é aqui bom eu sei que é um zu K H sei lá umas coisas assim mas a portuguesando é o Jukovsky também conhecido como Juca ela faz o seguinte você pega um um cara no plano complexo Z e leva em Z mais um sobre Z na verdade pega pega metade e essa transformação pega um círculo aqui de centro na origem e transforma numa elipse com focos em menos um e um é um bom exercício você escreve sei lá faz como você quiser uma ideia é escrever Z igual a R cosseno teta R seno teta e aí fazer a conta e ver que dá uma elipse assim então você tem isso aqui se você você pode também em vez de fazer isso daqui você pode multiplicar isso por C quando você multiplica por C se C é um número complexo você expande de módulo de C e roda do ângulo de C então essa elipse aqui pode virar uma outra elipse com centro aqui com focos em outro lugar e aí você consegue ver que você gera qualquer elipse no plano dessa maneira aqui e agora quando você eleva isso ao quadrado agora faz isso daqui C2 sobre 4 como isso aqui é um número complexo isso aqui é um número complexo qualquer número complexo você pode ter Z mais 1 sobre Z ao quadrado aí quando você faz Z mais 1 sobre Z ao quadrado isso daqui dá Z2 mais 1 sobre Z2 mais 2 né se você vou pensar antes de multiplicar por C bota aqui 1 meio 1 quarto então isso daqui vira na verdade 1 quarto disso daqui que é igual a 1 meio de tá certo aqui Z2 mais 1 é vamos botar aqui 1 meio aqui você pode botar Z2 sobre 2 mais 1 sobre 2 Z2 mais 1 tá certo isso é eu queria somar 1 minha conta não tá bom aqui tem uma maneira macetora de você somar 1 de você ter uma uma coisa aqui que fica ah não deixa aqui tá certo era era aqui 1 quarto Z2 mais 1 sobre Z tá certo mesmo isso é só é só uma coisa aqui de você de você de você escrever uma coisa assim sei lá vou botar aqui 1 meio esquece isso aqui 1 meio de 1 meio de Z2 mais 1 sobre Z2 mais 1 uma coisa assim isso daqui quando você soma quando você soma 1 esse aqui Z2 mais 1 sobre Z2 quando o Z tá descrevendo o círculo Z2 tá descrevendo o círculo de raio R2 então quando você pega esse cara soma com 1 sobre ele e divide por 2 você vem parar numa elipse aqui quando você soma 1 você joga esse foco pra cá entendeu? então esse somar 1 aqui joga o foco pra cá e aqui você tá vamos ver se você tava multiplicando por por C aqui você fica C2 sobre 4 então aqui você fica com C2 sobre 2 eu acho que a minha conta tá mais enrolada um pouco mas basicamente isso daqui é uma elipse porque isso daqui você pegou o Z2 que tá num círculo somou 1 sobre ele dividiu por 2 então dava uma elipse aqui com os focos em menos 1 e 1 aí quando você somou 1 esse foco andou pra cá então essa elipse ficou com um foco na origem e outro em 2 agora você multiplica por um número complexo qualquer isso aqui é um número complexo qualquer o foco que tava na origem continua na origem e você é uma nova elipse com um foco na origem e o outro em qualquer lugar do plano tem que refazer essa coisa mas então você tem essa ideia isso aqui permite você ver que se você pensa uma elipse como vindo de um círculo por essa transformação e eleva ao quadrado realmente você transforma uma elipse de centro na origem numa elipse com um foco na origem e aí é via essa ideia então quer dizer de fazer aqui W igual a Z ao quadrado que você vai dizer bom então vou pegar uma elipse assim vou transformar numa elipse assim claro que isso é só o começo porque esse cara aqui tá andando no tempo dele do oscilador harmônico quando ele passou pra cá ele tá andando aqui mas não tem nenhuma razão pra satisfazer essa equação diferencial então você tem que fazer uma mudança uma reparametrização uma mudança no tempo pra mostrar que você tem esse negócio aqui mas esse é é o caminho por isso vamos dizer a primeira coisa é entender bem o oscilador harmônico entender que ele pode ser trabalhado completamente no plano complexo que no fim você vai ter uma solução que é uma função Z dos reais nos complexos que vai descrever uma elipse com centro na origem e aí depois fazer essa coisa aqui pra mostrar que ajeitando o tempo aqui é como se você dissesse ah tá a elipse estava percorrendo isso aqui o tempo aqui é um mas aqui vai ser outro tempo e ela vai percorrer aqui no outro tempo mas tem uma relação entre o de cá e o de lá que a gente faz nas contas e você consegue de fato mostrar que esse cara daqui vai satisfazer essa equação e aí você tira tira bom a lei das áreas é imediata mas tira a lei dos períodos também que não é tão evidente primeiro vamos dizer você vai mostrar que a solução dessa equação vai dar uma elipse na verdade a solução não dá uma elipse porque se você tiver um um cometa um cometa não mas se você der uma velocidade muito alta o negócio pode descrever uma parábola ou um arco de hipérbole mas em princípio assim com uma energia suficientemente baixa é uma elipse então aí você tem uma elipse a lei das áreas vem do fato do campo ser central mas a lei dos períodos a gente consegue tirar daqui também porque basicamente você vai mudar as coisas e tal mas você sabe que quando esse cara daqui dá meia volta o de lá dá uma volta inteira então fazendo essa conta você consegue calcular o tempo que leva aqui para dar uma volta inteira então essas são as nossas aventuras para as próximas para as próximas semanas deixa eu ver bom deixa eu só esmiuçar um pouco essa essa transformação do do Juca aqui então pensa a transformação J de C sem a origem em C que vai levar Z em um meio Z mais um sobre Z então digamos que você tenha R r cosseno teta r seno teta com r fixo então esse cara vai virar quem? ele vai virar ele que é r cosseno teta vou botar assim mais i r seno teta mais um sobre ele então aqui vai ser um sobre r2 menos i seno teta para pegar um sobre ele um sobre esse eu multipliquei pelo conjugado em cima e embaixo quando eu multiplicar pelo conjugado vai dar o módulo do cara ao quadrado como o módulo eu sei que é R eu nem fiz a conta botei R2 aqui e isso daqui e depois a gente vai pegar a metade disso daqui então isso daqui vai oi ah faltou o R aqui é tá então aqui você tem 1 meio então aqui você vai ter R mais 1 sobre R ou podemos escrever logo assim R2 mais 1 sobre 2R já botando não 2R peraí é aqui era 1 sobre R tá então você tem R cosseno teta mais 1 sobre R cosseno teta então você tem isso daqui cosseno teta mais i aqui você tem R2 menos 1 sobre 2R seno teta seno teta né tá isso daqui tá na cara que é uma que é uma elipse né porque isso daqui é uma coisa do tipo você levou isso é uma coisa do tipo A cosseno teta B cosseno teta com A maior que B se o R pensando o R maior que 1 porque tá certo se você pegar o círculo se você pegar aqui o o plano complexo então aqui você tem menos 1 1 i menos i tem aqui o círculo unitário né quando você tiver aqui R maior que 1 dá uma coisa assim quando você tiver R menor que 1 você troca esses caras aqui né quando você tiver R menor que 1 vai dar o mesmo cara então na realidade essa transformação aqui ela vai pegar o círculo de raio R e o círculo de raio 1 sobre R e vai levar na mesma elipse que é essa daqui tá então leva numa elipse agora o foco o foco tá tá onde bom os focos são o que você faz elipse A B C é assim né menos C C aqui você tem A B C então C igual A2 menos B2 então A2 menos B2 vai dar R2 mais 1 ao quadrado menos R2 menos 1 ao quadrado sobre 4R2 então isso aqui vai dar R4 corta vai dar 2R2 com 2R2 vai dar 4R2 sobre 4R2 que é 1 esse daqui é o C então dá uma elipse e os focos estão em menos 1 e 1 essa transformação ela é muito bonitinha ela é muito legal vou só desenhar aqui um pouco mais tá certo tá legal a conta que eu fiz peguei aqui uma elipse quer dizer peguei um círculo aqui de raio R transformei nisso aqui é uma elipse o A é esse o B é esse A2 menos B2 deu 1 então os focos são aqui mas ela é ela faz o seguinte ó essa transformação faz o seguinte você pega aqui no no plano aí você tem aqui o círculo de raio 1 menos 1 1 aí ela transforma todos os círculos aqui em elipses e vocês vão ver isso em variável complexa no cálculo 2 ainda que uma transformação desse tipo que é derivável no sentido complexo ela preserva ângulos então se você pegar aqui as retas passando pela origem as retas passando pela origem cortam esses círculos perpendicularmente e elas vão se transformar bom aqui a origem tem uma coisa assim elas vão se transformar então você pega uma reta aqui passando pela origem e ela se transforma por essa transformação numa hipérbole desenho não tem nenhum compromisso com a verdade aqui tá mas ela se transforma numa hipérbole essa semirreta se transforma num ramo da hipérbole a outra semirreta no outro ramo da hipérbole e com os mesmos focos aqui e a gente sabe dos bilhares acho que eu fiz essa coisa a gente sabe que se você tiver botar aqui F1 F2 desenhar aqui uma elipse com esses focos e desenhar aqui uma hipérbole com esses focos elas se cortam aqui perpendicularmente aqui a gente pode dizer que milagre mas na verdade é porque essa transformação que preserva ângulos e as retas e o círculo se cortavam em ângulos retos quando eles se transformam aqui viram elipses e hipérbole o fato que viram elipses e hipérbole é que é interessante mas que se corta em ângulo reto não tinha como evitar então acredito se não me engano até já botei como exercício você também pode usar essa transformação aqui talvez para mostrar órbitas hiperbólicas eventualmente por exemplo se você inverter o campo gravitacional de ser está aqui o Sol só que em vez de ele atrair faz uma lei de Coulomb a lei de Coulomb não vale para partículas em movimento mas faz uma lei de Coulomb assim uma coisa assim quer dizer você tem aqui a posição o Sol aqui e em vez dele atrair ele repele com a mesma força então o corpo vai se mover aqui assim e ele vai se mover em uma órbita que é um ramo de hipérbole mas é o vamos dizer o ramo que dá no caso gravitacional é esse aqui com a atração o ramo com a repulsão é esse aqui assim então deve estar também para mostrar com a transformação do Juca que esses movimentos retilíneos aqui se transformariam em coisas assim não sei de qualquer maneira a gente já tem alguma coisa quer dizer a gente já sabe que isso daqui J leva círculos de centro na origem em elipses Oi Oi Qual? Dessa daqui o que? o que? o que? o que? O que? não sei se é muito não sei se é muito porque você vai fazer uma inversão aqui você pegou o Z aí você pegou aqui o 1 sobre Z tá certo assim? quer dizer, o agora enxergar Z 1 sobre Z agora soma esses dois não sei se se ajuda mas pensa aí se você conseguir a gente pode fazer um vídeo mostrando isso de qualquer maneira essa coisa aqui bom, mas aqui por enquanto a gente tem isso transformar o círculo sendo na origem e elipses com foco em menos 1 depois quer dizer, aqui você pode fazer assim bota o J aqui agora a questão é a transformação que leva Z em Z2 que vai transformar em elipses com um foco em zero e aí e aí quer dizer, essas com focos aqui os focos estão aqui mas quando você multiplica por um número complexo você roda e ajusta então a sua elipse vai vai ter os focos em qualquer lugar e você você vê pela própria construção aqui que essas elipses com focos em em menos 1, 1 quando você pega o círculo o círculo unitário aqui ó você vai ter R2 menos 1 é zero então aqui você vai ter 2 sobre 2 então o A vai ser 1 e o B vai ser zero então o círculo unitário se transforma nesse segmento aqui ó ele degenera e você vê que quando quando o o R vai aumentando porque a excentricidade excentricidade é igual a c sobre A c é 1 então vai ser 1 sobre A é é é é é é é é é assim isso daqui bom não está claro aqui assim mas o o as elipses que você vai conseguindo é é é é é abrindo aqui é o o o o sobre A o o B sobre A é fácil de ver né quer dizer o B sobre A é R2 menos 1 sobre R2 mais 1 então a razão entre o B e o A vai tendendo a 1 significa que você vai tendo elipses cada vez mais abertas então você tem elipses com os focos aqui e com todas as excentricidades é é possíveis né aqui seria a excentricidade quando quando o R é é é zero quando o R é 1 né o quando o R é 1 o A é 1 e o C é 1 então assim a excentricidade 1 máxima assim né e depois você vai é 1 ou é 0 não não tá certo é 0 tá e você vai abrindo assim quando você multiplica por C você faz uma multiplicar por uma constante K é fazer só uma motetia então os focos que estão menos 1 e 1 vão pra menos K e K e depois você roda então você pode multiplicando por um número complexo qualquer obter qualquer elipse aqui no plano quer dizer se você fizer um 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 C J aí na verdade os flocos em vez de irem menos 1 e 1 vão virar é menos C C e e e e e e e e e excentricidades são quaisquer então você consegue qualquer elipse de centro na origem fazendo o Jukovski e depois multiplicando por uma constante e depois quando você faz isso daqui a constante virou outra constante C ao quadrado as com foco em zero viram elipses com foco em zero mas o outro foco que estava em 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 algum lugar aqui em menos C ele veio parar um veio parar em C o outro deve ter ido parar em 2C não é exatamente isso mas bom mas um ficou aqui o outro ficou em qualquer lugar aqui então você vai conseguir também qualquer elipse com foco na origem por esse processo então essa é a vamos dizer é o o macete para passar de um de uma elipse assim que descreve um o movimento do oscilador harmônico para uma elipse assim que descreve um movimento planetário repito não é verdade que se enquanto esse cara está andando aqui no mesmo tempo o daqui está descrevendo a órbita de um planeta você vai ter que ajustar o tempo aqui esse aqui está andando está aqui no tempo mas aqui eu vou botar no outro tempo quando ele andar até aqui o outro andou um pouquinho menos uma coisa diferente então esse essa é a ideia não está claro que ela vai funcionar mas a grande a grande vantagem que está aqui mas parece meio oculta é o seguinte é que esse cara daqui quando você faz teta esse cara daqui anda um ângulo teta aqui quando você eleva ao quadrado se esse cara estava aqui esse aqui tem que andar um ângulo dois teta então tem uma uma coisa que é simples a relação entre o ângulo daqui e o ângulo daqui que é o que vai nos ajudar quer dizer é como se você dissesse aqui eu estou andando r teta no outro eu estou andando r dois dois teta então não é tão assustador assim sabe então vamos encarar isso eu me lembro que o farina meu amigo lá da física me contou que ele porque isso aí é conhecido há mais de cem anos mas teve uma vez há uns anos já que um grande matemático russo que o o arnold veio e deu uma das palestras que ele deu foi sobre isso ele escreveu um livrinho fininho assim sobre Newton Kepler Huygens sei lá o que e tal e que a certa altura num capítulo ele faz essa história então ele contou essa história e tal e meio que popularizou essa coisa que talvez fosse conhecida lá na Rússia tal bem mas ele andou popularizando aí o farina disse que contou para uma colega lá da física uma professora titular importante falou mostrou isso aí ela virou para ele e disse poxa eu só sabia resolver explicitamente dois problemas e agora você dividiu por dois o número de problemas que você resolveu porque já que eles são o mesmo e aí A CIDADE NO BRASIL